prejudicado. E eles estão recebendo a água lá tratada pela Copasa, né? Então, recebe a água na torneira e não sabe de onde ela vem e onde ela nasce. Então, a gente tá aqui perto e a gente tá mobilizado. Mas quem deveria estar mais mobilizado são as populações dessas cidades. Porque eles estão recebendo essa água hoje tratada lá e não sabem que essa água tá acabando, quer dizer. É como se estivesse recebendo um leite na caixinha e não tá sabendo que a vaca vai ser morta. Acho que é isso. Quem vive... tem a questão do impacto social. A pessoa fala, ah, nós estamos trazendo um progresso. Mas o que progresso que tá trazendo? Porque quem veio pra cá não veio por falta de opção, não. Quem mora aqui mora por opção de... fez a opção de vida de viver num lugar tranquilo, sossegado, com a qualidade de vida que se tem aqui. E hoje o que vem pra cá, atrás de uma mineração, é um grande número de pessoas que muitas vezes, quando acontece uma crise igual essa crise que tá acontecendo, que o gongo... A mina do gongo fechou porque não tem exploração, diminuiu a exploração da China. O que que acontece? Fica desempregado todo mundo na região. Todo mundo que tinha uma vida estável e dentro do trabalho agrícola, né. As atividades agrícolas encolheram por causa da mineração, porque fica faltando mão de obra pra atividade agrícola e os jovens saem pra mineração, que a empresa só contrata jovens fortes, não contrata os velhos, não contrata as mulheres, né. Normalmente são os homens jovens, né. E aí, quando ocorre o desemprego, a economia agrícola tá desorganizada pra absorver essa mão de obra de repente de novo, né. Tá desestruturada. Então, essa economia fica oscilando em função, né, de uma maior ou menor produtividade das empresas. Então, quem veio pra aqui veio por opção de uma vida tranquila e hoje esse dito progresso que eles estão trazendo pra nós seria o inferno que tá chegando perto da gente, né. Tchau, tchau.